Pastelzinho, bolinho de arroz, almôndegas, disquinho de carne, salivou aí, né? Fala sério. Os petiscos são unanimidade na hora de escolher algo prático e que sacia a fome. E combina demais com o final de semana, né? E é justamente esse quarteto de sucesso que você vai aprender agora no Prato Feito. E quem vai ensinar pra gente a fazer esse quarteto de petiscos é a Chefe Marinalva, um quarteto que faz muito sucesso aqui no bar, né? Agrada todo tipo de paladar? Sim, é um quarteto de sabores, né? Que serve até três pessoas. Tem o almôndega, o pastel, o disco e super recheado, então faz muito sucesso. E aí, sucesso com criança também, principalmente. Com criança também, porque a Dora tem várias opções, né? Então faz muito sucesso. E hoje a gente vai mostrar pro pessoal de casa como fazer em casa. Não tem muito segredo assim, né? É uma coisa mais simples, mais fácil. Demanda um pouquinho de tempo, mas vale a pena, né? Vale a pena, são ingredientes que as pessoas têm em casa. Então vale a pena, até fazem família, né? Cada um espalhou. Já anota aí os ingredientes, então, pro bolinho de arroz. O arroz já cozido, pimenta calabresa e pimenta biquinho, cheiro verde, páprica doce, açafrão, mussarela, farinha panko, mistura de água, farinha e tempero e farinha de trigo. Vamos explicar pra gente, Mário, o que a gente faz aqui primeiro com o bolinho de arroz? Aqui tem o arroz que a gente já cozinha ele mais, deixa ele mais cozido. Faz um processo de passar ele pro triturador e aí a gente já mistura a páprica e açafrão, que as duas já estão misturadas aqui. Ah, tá. Então esse aqui ele passou por um processo de trituração junto com esses dois temperos e formou essa massinha aqui. Isso, ele é triturado. Dá pra bater no liquidificador, no mixer? Sim, dá pra bater, deixa o arroz cozinhar mais, bate no liquidificador, vai olhando a espessura, né, pra ver se chegou o ponto de moldar. E tem o queijo pra rechear também. Beleza. Aí agora essa massinha aqui já pronta, a gente vai misturar mais o que nela? Sim, aí aqui eu vou pegar essa massa aqui, já tá macia já, já tá bem triturada. Eu vou misturar um pouquinho de pimenta calabresa, isso aqui, bem pouquinho, vai de cada pessoa. Quem não gosta de pimenta de jeito nenhum, não precisa misturar, só acrescentar mais outros temperos. Aí vai pimenta biquinho, um pouquinho também. Já com o que fazendo vai adicionar. Cheiro verde, também a gosto. E é só sovar mais pra misturar esses ingredientes. Agrega os ingredientes. Sim. Aqui eu vou misturar. Aqui como ele já tá no processo de triturar, só mesmo pra fazer a misturar desses últimos ingredientes aqui que eu te mostrei. Aí de sal, como é que a gente olha? Se tá bom ou sal eu coloco no cozimento do arroz? Sal geralmente a gente coloca já no cozimento. Aí agora? Aqui deixa nesse ponto, se não, se tiver mais mole, é só passar óleo na mão pra conseguir moldar, mas a gente sempre já deixa no ponto, né, só faz assim. A moldagem daí, pra ele ficar mais bonitinho. Aqui faz a caminha, pra colocar o queijo, ia ficar bem recheado e não estourar na hora de fritar, né? Ok, então faz o fecho. Agora aqui a gente já montou, já enrolou e agora qual que é o próximo passo? Agora a gente vai tá fazendo o empanamento. Vai tá passando por esses três processos aqui pra depois fritar. Então vamos lá, o primeiro passa pela farinha. O primeiro eu passo na farinha de trigo, depois passa na misturinha de água, tempero e farinha de trigo. A farinha de trigo tá temperada aqui, o tempero. A gente colocou um sal e uma pimentinha do reino. Assim, só pra não perder o gosto, né, que passou no trigo, pra chegar aqui, não perder o gosto. Dá uma sacudida pra... E a farinha panko? A farinha panko. Logo que chegar na farinha panko, tornar, moldar ele, pra ele não... Agregar essa farinha. Agregar essa farinha, pra dar crocância também na hora de fritar. Bolinhos de arroz já prontos, a gente reserva pra depois fritar com todos os outros prontos, né? A gente faz todos os outros pra fritar junto, até pra manter a temperatura, pra tá quente, né? Então esse aqui a gente deixa reservado do lado e vamos para o próximo. Esse aqui é o disco. O disco de carne recheado também. Então, ó, presta atenção aí nos ingredientes. Para o disquinho de carne, nós vamos precisar de pão umedecido com água, 300 gramas de carne moída, mussarela, cebola ralada, cebolinha, chimichurri, 3 dentes de alho batido, mistura de 2 ovos e 200 ml de leite e farinha de pão ou farinha de rosca. Mari, então qual que é o primeiro passo aqui depois já dessa montagem aqui que a gente faz? Começa por onde? Aqui já tá a carne, né, que já tá separada. E aí tem o pão umedecido, a gente pode umedecer ele na água ou no leite. Aqui ele tá umedecido na água, deixei umedecido na água. Aí coloca a carne aqui. Não vou colocar toda, porque eu só vou colocar a quantidade de... E aqui tem o alho, eu já começo com o alho. O alho batidinho, né? Isso, o alho batidinho. 3 dentes de alho pra essa quantidade aqui dá. A cebola é ralada, aí eu ralo, pra não ficar aqueles pedaços, então ralada. Pra dar uma desaparecida, né? Isso, ela vai ficar presente, mas é só mais o sabor, não os pedaços de cebola. Aqui tá o chimichurri, um pouquinho também. E aí as pimentas, a pimenta de cheiro e a biquinha. Pode usar uma mais ardida também, dedo de moça, se caso for gosto da pessoa. Cheiro verde. E vou usar um pouquinho só de mix de tempero, que a gente usa... O sal e a pimenta do reino. Vou misturar esses ingredientes aqui tudo. Aí pra dar liga, eu vou entrar com o pão, que já tá umedecido. Aí esse pão é o pão amanhecido, vamos dizer assim, né? O pão de ontem sobrou. A gente mistura. Mistura, pra dar liga. Aí tem que sempre provar, mas um pouco moderar, por causa que vai ser recheado com quiche. Com quiche. Tem que tentar. Aí quem gosta de salsinha, pode incrementar com o tempero que quiser. Quanto mais temperado ele ficar, aí ele vai ficar mais gostoso. Aí, quando ele já tá com o pão misturado, os ingredientes todos misturados, a gente vê que ele já consegue formar o disquinho firme, ó. Ele cai e fica firme. Pode fazer ele mais com carne, menos com carne, porque vai entrar com o recheio. É, agora é a parte de moldar. Se molda ele, vem de novo, faz o... Aquela caminha, né? A caminha com o queijo. Aham. A quantidade de queijo é a gosto, aí vem aqui e fecha. O disquinho já tá pronto aqui, agora ele passa por um processo de empanamento também, mas dessa vez com umas misturas diferentes da do bolinho de arroz, né? De arroz. Essa aqui é uma farinha, farinha de pão. De pão. A gente pega o pão e tritura e forma essa farinha aqui, ó. Que também dá uma crocância nos disquinhos. E essa mistura aqui? É água e ovo e farinha de trigo misturada. Entendi. Vamos lá, então, fazer esse processo. E esse aqui é só passar aqui na... Na misturinha. Na misturinha. Aí tem que tomar cuidado pra ele não quebrar, né? Só com o auxílio de um gato pra tá ajudando. Disquinhos já empanados, prontos também. A gente reserva junto pra gente fritar tudo de uma vez só. E agora a gente passa pro próximo item desse quarteto, que é a almôndega. Também muito saboroso, muito procurado também. Sucesso total. E aí, ó, anotem aí os ingredientes. Para as almôndegas, são 300 gramas de carne moída, cebola picadinha, dois ovos, azeite, sal, alho, chimichurri, farinha de trigo e pimenta biquinha. Mari, agora aqui é a almôndega, o que a gente faz? Sim, também eu vou usar a carne, que já tá aqui. Vou usar metade, porque eu só vou fazer a quantia do quarteto, né? Aí aqui tá a carne moída. Eu vou sempre começar a usar coisas secas, né? Aí tem uma colher de sal, né? Mas é bom em dozão, né? Porque eu já sei mais ou menos a receita. Eu não coloco tudo. Misturo sal. Aí vou colocar o ovo. Vou colocar o tempero seco primeiro. Vou sempre no seco. Para ser o chimichurri. Isso. Eu vou colocar metade dessa farinha de trigo, só para mim já ter base do tanto que eu vou colocar de ovo para dar leiga. Tem dois ovos, só que eu vou sempre estar dosando de acordo com a farinha, que eu senti também que eu tô mexendo aqui, que dá leiga. Aí eu vou colocar o alho já. Também três dentes de alho. Uma colher de azeite. Pimenta biquinho. Pimenta de cheiro. E tem um temperinho especial da casa, né? Que a gente usa. E aí esse também, pessoal de casa, o que quiser colocar também de outros temperos, pode... Fica a gosto de cada pessoa que quiser colocar. Aí aqui eu vou colocar mais farinha de trigo para me enxergar já, como eu já usei todos os ingredientes, agora eu vou chegar na farinha de trigo, o ponto para me fazer... Para enrolar. Para enrolar, para fazer bolear as almônicas. A cebola eu vou colocar agora já, para ela ficar bem presente na almônia. Vou colocar mais um pouquinho. É mais ou menos 150 gramas de farinha de trigo para essa quantidade. Mas é bom você ir sentindo mesmo, né? Isso é, é mais na mão. É mais a pessoa ir sentindo no que ela ir... Ela vai tipo desgrudando da mão, já sente que tá bom. Aí esse já tá no ponto bom. Mas é bom ir sovando, tá, Carla? O azeite também ajuda aí. Aí eu já vi aqui. Esse aí já é o ponto. Já é o ponto. Ela não gruda nem na vasilha e nem na mão, fica a carne. E ela tipo brilha, né? Bom, e para fechar esse quarteto fantástico, a gente vai daqui a pouco descobrir se tá fantástico mesmo, né, Mari? Até a pouco. Agora a gente tem o pastel, que é o último petisco desse prato. E aí esse pastel, ele é o mais simples de todos, vamos dizer assim? É, o pastel é o mais fácil, né? O mais simples. Que é a massa pronta, né? Que compra, corta no tamanzinho, que eles já têm a coisa para cortar, e recheia. Aí tem esse aqui, que é recheado de queijo, mas a casa tem o que é recheado de carne. Então aqui tem um misto, que pode ser, é quarteiro, mas pode ser dois de carne e dois de queijo. Sempre sai isso também. E o pessoal de casa pode inventar, pode ser pastel do que quiser. Pode ser, pode criar. Isso, aqui também pode vir e pedir um misto que serve de queijo e de carne. E aí você, depois que faz o recheio, fecha ali no método tradicional mesmo de fechar um pastelzinho. Normal, igual fecha em casa mesmo, um pastel normal. Vamos dar uma dica para o pessoal. Antes de eu começar a fazer o pastel nesse quarteto, é bom já ligar o fogo e deixar o óleo quente. Sim, liga o fogo baixo, né? Quem for fazer no fogo, quem for fazer em fritadeira, a gente já tem a temperatura adequada. Quem for fazer em panela, liga em forno baixo, em fogo baixo, para o óleo esquentando aos poucos. Para não queimar o óleo e na hora de jogar lá os... Explodir. Explodir ou queimar por fora e não fritar por dentro. Ah, tá. Então deixando o fogo baixo e vai fazendo o pastelzinho e depois... Isso. Ou vai fritando enquanto vai fazendo o pastelzinho. Entendi. Se tiver ajuda, né, gente? Agora se estiver sozinha... É, se estiver sozinha... Agora bora ver então como é que estão esses petiscos. Bora com a gente. A hora da verdade chegou. E aqui, ó, eles servem com dois molhinhos. Molhinhos que você também pode fazer em casa, né? Algum da preferência. Aqui são... Quais são esses molhos aqui, Mari? Esse aqui é um molhinho caseiro feito aqui. A produção de molhos, tudo isso aqui, aqui todas as produções são feitas. É uma maionese verde. Isso. E aqui é uma geléia de pimenta, que tem muita saída também aqui na casa. E é produzida aqui também. Delícia. Eu vou então em cada um, né? Pra gente experimentando todos. É tudo pela matéria, tá, Mari? Ó, vamos então agora no primeiro, no maionese verde. Arrasou, hein, Mari? Agora, vamos no... Esse é o disco, né? Disquinho de carne. Qual que é melhor aqui? Qual é a indicação do molho? Ah, eu, como já acostumei com o verde, eu ia ali na geléia. Na geléia? É muito bom. Agora, a almôndega. Qual que é a sua sugestão aqui, Mari, de molho? É o verde. É o... E agora, pra gente fechar com chave de ouro nesse nosso quarteto aqui, o pastelzinho. Esse que é recheado com queijo, mas você aí de casa pode rechear com o que você quiser. Com carne, com frango, né? Às vezes, de uma sobra também do dia anterior, você pode colocar dentro do pastel. Você pode inventar a moda, né, Mari? É, aqui a gente faz ele misto, é carne e queijo. Metade carne e metade queijo. E aí, eu vou experimentar esse com a geleia de pimenta. Vamos lá. Muito maravilhoso, gente. Eu já vou ficando por aqui e deixo vocês com essa crocância. E aí, eu vou ficar com a geleia de pimenta. E aí, eu vou ficar com a geleia de pimenta.